O Líbano poderá organizar novas eleições legislativas no próximo ano, tudo graças à nova lei eleitoral que substitui a lei de 1960. Serão as primeiras legislativas no país dos cedros em oito anos. O Líbano encontrava-se mergulhado numa grave crise política porque as diferentes comunidades religiosas não chegavam a acordo quanto à forma de representação comunitária na Assembleia Nacional e quanto ao método de voto. O primeiro-ministro libanês, Sadal Hariri, disse estar satisfeito com a lei e recordou que o Parlamento viu o mandato estendido em mais 11 meses. Evita-se assim um vazio legislativo. Esta não é a primeira extensão dos mandatos, medida que tinha sido criticada pela União Europeia. Democracia confessional regida pela Constituição de 1926, o Líbano conta com comunidades muçulmanas, cristãs, drusas e judias.